Antes do vídeo começar, ajude o nosso canal a crescer, clicando no botão subscrever. Sem mais enrolações, vamos para o conteúdo do vídeo. Todos nós sabemos que Jerilson Israel é um dos cantores mais bem sucedidos de Angola. Ele é dono de várias mansões e vários carros de luxo. Jerilson é dono dos seguintes carros. Mercedes-Benz G63, Ford Ranger Raptor, Mercedes-Benz ML500 e uma Dodge Challenge. Mas você que está a assistir este vídeo, sabe como Jerilson Israel alcançou a fama e o sucesso que atualmente ele possui? Algumas pessoas acreditam que Jerilson Israel vendeu a alma para o diabo em troca da fama e do dinheiro. E outras afirmam com clareza que Jerilson sacrificou o braço do amigo. Mas será que isso é verdade? Realmente Jerilson Israel vendeu a alma para o diabo em troca da fama? Para você entender bem este assunto, precisamos voltar no tempo em que Jerilson era pobre. No passado, Jerilson cantava músicas do estilo Kuduro. Mas infelizmente, a carreira do Jerilson como Kudurista foi um autêntico fracasso. Além de ter fracassado como Kudurista, Jerilson e seu amigo Kutingo sofreram um acidente de viação. Jerilson saiu ileso desse acidente, mas Kutingo perdeu o seu braço. Depois dessa tragédia, Jerilson ficou rico e famoso em apenas um ano. Isso levou várias pessoas a afirmar com clareza que Jerilson sacrificou o braço do Kutingo em troca da fama e do dinheiro. Além disso, Jerilson também é acusado de dar magia negra ao Trifiner. Segundo vários sites de Angola, Jerilson Israel influenciou o Trifiner a sacrificar a sua irmã mais nova em troca da fama e do dinheiro. Várias pessoas acreditam que aquela voz bonita e de menina que Trifiner possui não lhe pertence. Aquela voz de menina do Trifiner pertence à irmã que ele sacrificou. É por causa desses motivos que eu acabei de citar que muitas pessoas de Moçambique e Angola afirmam com clareza que Jerilson Israel fez pacto com o diabo. Mas isso nunca foi provado. Segundo o próprio Jerilson Israel, todo sucesso que atualmente possui é fruto do seu trabalho. E que o acidente que destruiu o braço do Kutingo é obra de Deus e não sua. E que ele não deu nenhuma magia negra para o Trifiner. Bom pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar aquele seu valioso like.